A nova remessa de vacinas contra a Covid-19, que chegou em Porto Velho na última semana, foi distribuída entre as regionais de saúde, segundo informou o governo de Rondônia. Quase 39 mil doses foram enviadas para os municípios do interior. As doses foram transportadas com escolto da Polícia Rodoviária Federal e entregues em Guajaramirim, Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e nas regionais de Ariquemes, Giparaná, Cacual, Rolim de Moura e Vilhena. A Secretaria Regional do município de Rolim de Moura recebeu mais 5.260 doses de vacina contra a Covid-19, sendo agora responsável pela distribuição para os demais municípios da Zona da Mata. Porto Velho recebeu 14.303 doses de vacinas. Uma ação para a imunização de profissionais da segurança pública foi realizada no último sábado, dia 3, em Porto Velho. Outras 500 doses devem ser enviadas ao interior para vacinação deste público. Ainda conforme o governo do estado, das mais de 50 mil vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, 5 mil da AstraZeneca e 42.827 da Coronavac são destinadas à aplicação de segunda dose.